Marquinhos Sei que você tá sofrendo Com quem não faz do seu jeito Não arrepia a pele Nem bagunça o seu cabelo Já lembrou de mim Em outras bocas que beijava Até quando parou Ninguém superou Só eu ficava Fazendo um carinho Agarradinho Depois de passe Vamos Melhor que eu Só doeu Outro meu Assunto aí Que não ninguém esqueceu Melhor que eu Só doeu Outro meu Se não superou Saudade bateu Bateu saudade Então valeu Eu sei que você tá sofrendo Com quem não faz do seu jeito Não arrepia a pele Nem bagunça o seu cabelo Já lembrou de mim Em outras bocas que beijava Até quando parou Ninguém superou Só eu ficava Fazendo um carinho Agarradinho Depois de passe Vamos Melhor que eu Melhor que eu Só doeu Outro meu Assunto aí Que não ninguém esqueceu Melhor que eu Só doeu Outro meu Se não superou Saudade bateu Melhor que eu Só doeu Outro meu Assunto aí Assunto aí Que não ninguém esqueceu Melhor que eu Só doeu Outro meu Se não superou Saudade bateu Bateu saudade Então valeu Tchau 反 eux Música Tchau Música Marquinhos é doce Marquinhos é doce Meu amigo Zanzinho Francisco E é o Ítalo O rei dos salvados Descansando, porro Oh, oh 92 FM 92 FM Marquinhos é doce Ele vai se machucar Se um dia descobrir E você esquenta outra cama E apaga outra chama E baixo do cobertor Que ele não é exclusivo Que a gente é outro nível Quando tá fazendo amor Por isso que tu foi embora ontem e hoje já voltou Você não ama ele Você ama eu E tá com ele pra mim esquecer Mas cadê que tu me esqueceu E você não ama ele Você ama eu E tá com ele pra mim esquecer Mas cadê que tu me esqueceu Fernando Pesadinha Fernando Pesadinha Que você não ama ele Que você esquenta outra cama E apaga outra chama Debaixo do cobertor Debaixo do cobertor Que ele não é exclusivo Que ele não é exclusivo Que a gente é outro nível Quando tá fazendo amor Quando tá fazendo amor Por isso que tu foi embora ontem e hoje já voltou Você não ama ele Você ama eu E tá com ele pra mim esquecer Mas cadê que tu me esqueceu Você não ama ele Você ama eu E tá com ele pra mim esquecer Bebê Mas cadê que tu me esqueceu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Parede, irmão, criada Baramela e Rodrigo Gostos da Vila Quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de gabarro só da minha Hilux As novinhas quando chegam eu digo assim Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão E a novinha fica doida na pegada do vaqueiro E ela coxa na pegada do patrão Quando ela chega eu digo doida eu digo assim Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de Hilux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cabarro só da minha Hilux Quando a novinha chega eu digo assim Gostam de gasolina Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão A novinha fica doida na pegada do vaqueiro E ela pira na pegada do patrão E já porque tenho dinheiro eu digo assim Gostam de gasolina Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Marquinhos filiões Marquinhos filiões Marquinhos filiões O negócio bom é a testa de vaquejana Sua mulher bonita Cerveja gelada O vazio chega e liga o paredão A poeira sobe e é só agitação O negócio bom é a testa de vaquejana Sua mulher bonita e cerveja gelada O vazio chega e liga o paredão A poeira sobe e é só agitação E o sanfoneiro do doutor Me borrou O sanfoneiro do doutor 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 Turma de boa viagem Lá no meu Ceará O negócio bom é festa de vaguejana Sua mulher bonita, cerveja gelada O bojinho chega e liga o paredão A poeira sobe e é só agitação O negócio bom é festa de vaguejana Sua mulher bonita, cerveja gelada O bojinho chega e liga o paredão A poeira sobe e é só agitação E o sanfoneiro do doutor do limão O sanfoneiro do doutor do borrão O sanfoneiro do doutor do borrão O sanfoneiro do doutor do borrão Vai! Loco rosão Bora meu big sisi Aê, tá show! Bora mais em CDs Ah, que eu tô em roxa Ô, taqueiro, velho coração Afeixonado Eu ligo assim Bora dançar Ai, gente, um certo beijo Eu me enganei Fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Marquinhos e 10 Eu me enganei Fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Porque uma mulher Não faz com homem apaixonado Vem eu deixar meu sertão Meu cavalo e meu gado Fui morar na cidade Fui morar na cidade Não consegui me acostumar Mulher, vamos pro sertão Se tu não for, eu vou te deixar Eu me enganei Fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei Eu me enganei Fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Fernando pisadinha Fui morar na cidade O que uma mulher Não faz com homem apaixonado Vem eu deixar meu sertão Meu cavalo e meu gado Fui morar na cidade Não consegui me acostumar Mulher, vamos pro sertão Se tu não for, eu vou te deixar Eu me enganei Eu me enganei Fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei Fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei Fui morar na cidade Mas pro sertão eu voltei Eu me enganei, fui morar na cidade, mas no sertão eu voltei E FM Vão, meu sertão dos irmãos Vai Martinho Silêncio Me dá tempo pra pensar Nenhum que cria coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Me apaixonar Vai, corra, céu Vem lá, o tempo pra pensar Nenhum que cria coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Eu tô com medo de alguém me envolver Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Bom, você tem medo de alguém me machucar Põe na vida Bebola para fazer serve Wow, vamos, vamos Oh Olha, jóia de curi Redume de São Paulo É, foi covardia cê chegar na minha vida e fazer o que outra nunca fiz E nem deu tempo eu pensar, você só deu a escolha pra eu te amar Foi tiro e queda, a minha boca virou algo e a sua boca fecha O seu beijo me derrubou Foi a queima, roupa e eu revivei Eu acho que me apaixonei Eu acho que me apaixonei O seu beijo me derrubou Foi a queima, roupa e eu revivei Eu acho que me apaixonei Eu acho que me apaixonei Fui covardia cê chegar na minha vida e fazer o que outra nunca fiz E nem deu tempo eu pensar, você só deu a escolha pra eu te amar Foi tiro e queda, a minha boca virou algo e a sua boca flecha O seu beijo me derrubou Foi a queima, roupa e eu revivei Eu acho que me apaixonei Eu acho que me apaixonei O seu beijo me derrubou Foi a queima, roupa e eu revivei Eu acho que me apaixonei 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 Estação do Corró 92FM Lá no meu Paramount Certões FM Acenda a mídia Para o meu parceiro Gonzaga Marquinhos F10 Novo Tempo FM Quando você some assim Queria não pensar que vai voltando Prefiro encarar que seja o fim Prefiro e não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso vou de saudade Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Teus olhos e palavras não são mais teus Preciso dizer E preciso Sentir verdade O que você diz Mas vou me leve a sério Vou vai embora E não volte mais Mas vou me leve a sério Vou vai embora E não volte mais Preciso te olhar nos olhos e sem chorar dizer Adeus Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Sente de verdade O que você diz Mas o que leve a sério Vou vai embora E não volte mais E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer E preciso Sente de verdade O que você diz Mas vou me leve a sério Vou vai embora E não volte mais Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais E não volte mais E não volte mais